Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Me apresento, sou Loisa, e sou geóloga na empresa Elish. Faz um ano agora e trabalho no escritório de Rio de Janeiro com Marcus, que me vai acompanhar durante essa sessão, que é geóloga também em Elish e na oficina de Rio de Janeiro. Como vocês podem ouvir, sou francesa, então vou tentar falar o mais possível claramente em português, mas se vocês não entendem algumas coisas, perguntem, e estaremos felizes de responder para vocês. Vou explicar um pouquinho como funciona essa plataforma de Livestorm que usamos para esse webinar. Vocês podem ver que na parte da direita tem o chat, as perguntas, e vamos usar essas duas cartas. No chat é todo público e vocês podem falar. Nas perguntas vocês podem fazer perguntas, e vamos responder individualmente. Então a ideia é de fazer as perguntas, não se acarrem para. E vou iniciar com a minha apresentação. e compartilhar com a tela. Então vamos, vamos falar nesse webinar da decomposição espectral e a classificação de facias, que podemos fazer em PaleoScan. Primeiro vou fazer uma corta apresentação, e depois vou passar na demonstração. Vou falar um pouquinho dos outros webinars que foram apresentados nessa série, e para vocês saberem, esse é o último, esse webinar é o último de uma série de cinco webinars. Para falar um pouquinho de Elish, a empresa nasceu em 2007, graças a Fabián Pogê e Sebastião Lacaz, que desenvolveram o software. Em 2008 foi um passo grande para a companhia, porque PaleoScan nasceu de um consorcio de várias empresas, e depois, só em 2012, PaleoScan foi comercializada pela primeira vez. E agora, em 2018, a parte mais interessante para o Brasil é que Elish chegou, e o escritorio está baseado no Rio de Janeiro. E para ver um pouquinho dessa mapa, podemos ver que Latina América aqui, a oficina ou escritorio de Rio, se toma en carga toda Latina América. E estamos técnicos e listos para desenvolver esse grande continente. E posso dizer com felicidade que estamos aprovados técnicamente por Petrobras, e isso foi algo importante porque no Brasil é uma companhia importante. E sei que tem algumas pessoas de Petrobras nessa apresentação. Hoje, queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui nesse webinar, e espero que vocês, se participaram também, nós gostaram. e bem-vindos para os novos. Faz um mês, iniciamos uma série de webinars. Marcos apresentou a introdução de como interpretar com PaleoScan, e depois, como extrair automaticamente fallas com essa plataforma. E João apresentou modelos estratigráficos, e a semana passada, ele apresentou como mapear atributos no Horizon Stack, e a utilização dos atributos PaleoScan. E o que vou apresentar hoje é a decomposição espectral e classificação de facias. Então, vamos usar um pouquinho do que foi apresentado por João, para saber o mapeamento da decomposição espectral nos Horizon Stack. E aqui é um pequeno workflow de PaleoScan. Então, iniciamos com uma sísmica. Aqui é uma sísmica 3D. Podemos importar horizonte e fallas também, para gerar um modelo grid. Um modelo grid é uma grid que está feita por mini horizonte, que decidimos no início qual será o tamanho desse mini horizonte, e o programa, com um algoritmo de menos custo, conecta cada um desses patches, mini horizonte, para gerar grandes patches e organizar estratégicamente, com edades relativas, os refletores, e geramos o que chamamos de RGT model, que é um modelo de tempo geológico relativo. Uma vez que temos esse modelo, podemos fazer um controle de qualidade, e voltar a editar se não nos corresponde, ou continuar o workflow se estamos satisfeitos. E esse geomodelo está tridimensional, porque a sísmica aqui está tridimensional, e o que podemos ver com essas cores discretas, são edades relativas, e podemos extrair dessas edades relativas ou o que chamamos de Horizon Stack, que são isocronos de tempo. E nos vamos focar hoje sobre a importância dessa maneira de visualizar, e desses isocronos, para identificar geoformas e eventos geológicos especiales, que podem ser canal, e que ten uma importância maior na exploração e na etapa de reservatório, que é a etapa seguinte. Uma vez que você conhece bem sua sísmica e sua história geológica, podemos construir um modelo de reservatório interessante. Hoje nós vamos focar na parte de mapeamento de decomposição espectral nesses horizontes para iluminar eventos e geoformas. Um dos métodos que usamos se chama Frequency Filtering, e são passabondas. Aqui olhamos o espectrograma de frequência de toda a sísmica, e podemos, temos a possibilidade de selecionar três filtros, três que são passabondas, perdão, que são passabondas ou bandpas, e vamos mapear cada um desses bandpas em nosso Horizon Stack, e isso nos permite, visualizado em um RGB viewer, blending viewer, de observar geoformas. Aqui são canais. E um outro método que utilizamos para detectar geoformas é uma decomposição espectral. Esse método é um pouquinho mais preciso, e uma vez que identificamos nossos canais, como vimos com o Frequency Filtering, podemos estudiá-lo, e sabemos que um evento, vocês seguramente já viram esse diagrama semático, e que as frequências, os eventos geológicos têm uma resposta em frequências, então a ideia vai ser de extrapolar, de iluminar o canal graças às frequências que identificam esse canal. Por isso, aqui nos estamos na secção sísmica, localizamos o canal, e nessa traça sísmica vamos abrir o espectrograma em frequência, aqui das baixas frequências até a maior, e vamos a identificar as frequências que correspondem na geoforma, e podemos ver que é essa parte vermelha. E selecionamos três frequências que representam então esse canal, que vamos a colocar em este vermelho, azul e verde, viewer, então há baixas frequências no canal vermelho, as médias frequências no canal verde, e as altas frequências no canal azul. E podem ver a iluminação desse canal, e a etapa seguinte seria de conhecer um pouquinho mais das frequências e o que corresponde nesse canal. Então, o que fazemos é um crossplot que tem como entrada as baixas frequências, as médias frequências, e com valores de color, as altas frequências. como podemos ver aqui, e cada ponto representa esses três valores de frequências. E a ideia é de clasificar eles aqui em três classes automáticas para generar um mapa de facias que corresponde nessas classes a dois pontos de frequência. e aqui podemos olhar de maneira bem clara que a classe três corresponde no meio do canal e a classe dois corresponde nessa parte que está ao redor desse evento geológico geológico. E o que podemos fazer depois com Paleo scan é extraer esse corpo interesse como um geobody e o que vou mostrar nessa parte de demonstração. vou agora compartilhar minha tela com Paleo scan não sei se já tem algumas perguntas ou continuo aqui vou apresentar rapidinho os datos que vamos a utilizar então estamos na plate em forma de Paleo scan aqui no project browser abro minha sismica e vou mostrar também o geomodelo e apretou shift para organizar minha tela uma coisa interessante que vou usar durante toda a sessão é a navigation cruzada do Paleo scan que permite essa bolinha amarga você encontra também nessa janela e é exatamente no mesmo ponto então isso me permite de cross navegar e podem ver que essa sismica está localizada em Nova Zélandia e tem uma progradação canais turbidíticos e vamos estudiar esses canais fecho e vou no módulo de atributo e vou abrir o Frequency Decomposition que é um Frequency Filtering vou passar isso em grande e aqui me pergunta para arrastrar minha sismica e posso olhar abaixo desse filtro vermelho meu espectrograma em amplitude que corresponde a toda a sismica e então temos a possibilidade facilmente de escolar uma zona e podemos ver que todo o espectrograma cambia e aí está mais ruidoso ou menos e agora o que vamos a criar são três filtros três passabandas e podemos escolher se é uma Fast Fourier Transform com filtro de tipo AN ou AMING ou se usamos um filtro de tipo Ormsby Butterworth Ricker ou Ormorlet isso depende de o que você encontra mais potencialmente interessante aqui vou utilizar o modelo Ormsby então vou iniciar com esse vermelho que é a minha baixa frecuencia que vai corresponder à minha baixa frecuencia então aí é muito visual como podem ver não estou comendo número por número mas visualmente generar esses três filtros como eu esse também para Ormsby aqui esse filtro vai corresponder à minha média frecuencia e e o último e vou eliminar as muito altas frecuencias e uma coisa interessante e vou cambiar um pouquinho esse segundo filtro aí que estou vendo aqui minha sísmica e zona de interesse em vermelho e onde aqui estou observando esquema ou espectrograma perdão e quando seleciono um filtro posso ver o resultado previo desse filtro e o que vamos a fazer é salvar esses três passabondas essas três passabondas e temos a possibilidade de escolher se vamos a generar o volume ou não em caso que você quer exportar esses volumes você pode usar esse create volume e em caso que você não precisa então é melhor de não calcular isso usar a possibilidade em paleo scan de generar atributos em tempo real então se faço save se me guarda todos esses volumes fechou isso e a etapa seguinte vai ser de usar o módulo de horizon stack para generar horizon stack e mapear esses três filtros que acabo de generar primeiro selecciono meu geomodelo segundo selecciono minha sismica e aqui vou escolher uma base e um tope em quais vou calcular 100 horizon stack que corresponden a isolinhas de tempo que vêm do geomodelo que calcule e vou nessa flecha e aqui tenho a possibilidade de mapear todos os volumes que já calculei então aqui meus passabandas de arms b e vou mapear cada uma então generar três horizon stack então 300 horizonte ui perdão aí média freqüência e aqui ou de alta freqüência posso dar um nome e acer o cálculo eu vou fazer isso agora e vou mostrar o resultado para você então vou no color blending e tenho de activar o modulo de advanced interpretation que toma esse modulo de color blending e que permite de activar ele e no canal reach como expliquei na presentação vou colocar o filtro de de baixa freqüência no canal verde de média freqüência e no canal azul de alta freqüência e vou abrir uma sismica para localizarnos rússia então nessa janela estou observando vou fazer um autocontraste o resultado do de uma visualização de de três passabandas misturado graças a um RGB blending e o interessante é que vamos temos a possibilidade de fazer um scan de toda a sismica e olhar cada um desses cientos horizontes e temos a possibilidade de olhar algumas geoformas as cores que encontramos aqui são muito fortes e porque escolher quando fiz o cálculo três passabandas que não se não estavam um sobre o outro por isso que estão vivas vivos e aqui já podemos olhar canais e geoformas então em pocas etapas tenho a possibilidade de ter uma ideia de qual é o conteúdo dessa sismica graças a essa frequência filtering e vou me focar para essa demonstração nesse canal aqui esse canalzinho vou salvar a localização graças a essa ferramenta aqui hop ok e agora vou baixar isso fechar isso e vou mostrar como funciona a décomposição espectral então aqui me pergunta uma sismica e usoui saloupa para localizarme direcamente no project browser seleccionou a sismica e vou utilizar meu ponto que salve na polilinha aí que me localiza direcamente perfeito então estamos observando como mais durante a apresentação mostrei essa visualização aqui temos uma secção sismica online aqui o espectrograma que corresponde nessa traça e nesse viewer é um preview do resultado do peaking das frecuencias e o que posso fazer é abrir de novo isso e como caminhar e cross navegar no canal para ter uma ideia da signatura em frecuencia dele tenho a possibilidade aqui estou vendo esse objeto que corresponde no meu canal e a ideia vai ser de identificar três frecuencias para fazer um para realizar a decomposição espectral e por isso tenho dois métodos principais a continuous weblet transform que tem dois tipos de ondículas amorlet e recurre amorlet está bem precisa em frecuencias mas menos precisa em profundidade aqui tempo e no contrario com recurre está muito mais preciso em tempo mas menos em frecuencia então depende do resultado que você quer e usar uma dos filtros das ondículas e tem esse método de short time foie transform e o que podemos fazer nesse método é cambiar o tamanho da janela então se aumentou posso ver que aumentou a qualidade como a precisão das frecuencias mais diminuou a precisão da janela vertical mais aumentou a janela mais diminuou a precisão e aqui tenho uma precisão boa em frecuencias mais menor em tempo e vou utilizar vou usar essa janela de 21 samples então 63 milisegundos nesse caso e ir a onde tem o máximo de essa visualização em vermelho e generar essa primeira frecuencia de 50 hertz uma segunda e uma terceira uma que representa a baixa frecuencia e a mais baixa frecuencia do evento e uma outra que representa a maixa alta e nessa visualização nesse preview posso ver que tenho a possibilidade de identificar esse essa geoforma aqui também e conhece ultimo também da mesma forma que maixa cedo no frecuencia filtering tenho a possibilidade de criar o novo volume e então isso me permite de não generar volume e de como economizar o tamanho do meu disco então posso salvar aqui e a ideia vai ser de mapear da mesma forma que mostrei para o frecuencia filtering no Horizon Stack e vamos a olhar isso em um RGB Blending Viewer aqui vou abrir de novo então temos dois métodos que permitem de ter uma ideia de como está e quais são as geoformas e aqui vou fazer de novo um autocontraste esse autocontraste permite de bem arreglar os paletages de cor seguindo o histograma e aqui posso ver e vamos comparar os dois resultados aqui que iluminou esse canal de maneira bem precisa aí se cross navego é muito diferente chegar os resultados dos métodos aqui também esse canal e se volto no canal de interesse aqui o que podemos fazer graças a essa descomposição espectral e aqui abrir a janela do crossplot vou diminuir isso e aqui vou fazer update crossplot e estou observando o meu crossplot que corresponde a cada um dos pontos desse mapa aqui as bases frecuencias de lado a medias frecuencias e con acordo as mais altas frecuencias e a ideia vai fazer de entender que como puso a interpretar esse canal e extraer diferentes facias existe um método que é manual aqui vou selecionando os valores que correspondem do meu canal e fazer um show que me permite ver que os valores do canal correspondem mais ou menos nesse grupo de pontos é uma forma de fazer que é bem precisa mas um pouquinho demoradora e em PaleoScan é interessante porque temos a possibilidade de generar classe automática graças a dois métodos esse método agora é um self-organizing map que é um algoritmo e que permite de graças a estes dois parâmetros gerar automáticamente classe então vou selecionar dois em x e dois em y e o número de classe será igual a multiplicação desses dois parâmetros então aqui quatro e criamos as classe então aqui podem ver como foram criadas as classes e na mapa que estava possível de extraer a informação desse canal e que tem várias informações de litologia por exemplo nesse caso estamos ouvindo uma forma meandro e aqui nesse outro que parece mais como do passado anterior a esse não sei mas podemos ter algumas interpretações que tem outra classe então outra litologia e esse método dá nome automático e vou mostrar o outro método aqui outro classif e vou mostrar o camin e fazer genera três classes outro camin esse caminho se base no número de pontos então cada da classe tem o mesmo número de valor de informação e de forma automática e aqui podemos olhar essa essa mapa outra informação e que aqui no canal você tem esse azul verde e que representa a maior profundidade do canal está no meio e depois no arrededor tem uma outra classe com outro tipo de frequência e o que é interessante é que o canal não é muito continuo continuo nesses valores aqui se cruzan tem várias informações e nesse outro por exemplo tem muitas variações de reposta em frequências e que podem ser por causa da espessura também dos parâmetros que escolhe ou da litologia então é um mapa de facias extraído por as frequências que podemos estudiar mais em detalhe e se cambio de mapa de horizon stack estou observando esse geoformat aqui também nessa também e essa classificação está feita por cada uma das mapas que tem essa decomposição espectral e já agora é um parece um outro sistema com coisas muito diferentes até que se lê formas e a ideia é vou tentar extrair corpo em 3D então aqui no output creation e para não fazer todo e que seja um pouquinho largo de tempo de cálculo vou procurar uma polilínea que criei nessa zona e criar um geobody aqui podemos usar o 2 e vou só fazer o display e mostrar nesse tempo de cálculo não sei se você Marcos quer responder algumas perguntas ou compartilhar perguntas para todos por enquanto as perguntas estão respondidas Luisa é com você perfeito e aqui em 3D temos a extração das 3 classes essa vermelha que correspondia nas mais baixas frecuencias e as verdes e a verde azul e esse está em 3D e na lista dos objetos em 3D tenho a possibilidade vou apagar esse vermelho estou observando só o verde claro e o azul e então cada um desses dois canais que estamos observando tem características diferentes e se guardou só esse canal já tenho uma forma bem definida de onde passa o que podemos fazer e extraer só os geocorcos que correspondem nesse objeto então o resultado que calculei no project browser geobody e foi esse esse geobody e puso observar a minha mapa aqui na 3D apretou f3 e o shortcut vou olhar o que está um pouquinho mais embaixo aqui e puso olhar exatamente onde passa meu canal 3D e a mapa então a décomposição espectral permita de generar mapa de faciéis e extraer geocorpo e se você como pudimos ver tem muitos canais nessa nessa sísmica então estudando várias vezes e extraindo vários canais aqui podemos ver uma como toda a história do canal e cada um tem seu próprio lugar mas aqui verticalmente tem uma super posição de vários eventos diferentes e isso pode ajudar na compreensão do sistema vou acabar aqui e não sei se vocês têm perguntas que mostram algumas outras coisas vou ler aqui no chat a gente tem perguntas aqui no final se você quiser ler e discutir sobre elas o José Arthur perguntou se é possível criar modelos de distribuição de porosidade e permeabilidade tendo geobares como input tendo geobares como input em paleoscan podemos criar modelo de porosidade usando uma ferramenta que chamamos de properties modeling mas a partir do geomodelo dos geocorpos não sei é exatamente isso que eu ia dizer Luiz a gente faz a propagação no properties modeling através da curva dos poços mas usando geobare como input não não isso mas sim exatamente vou voltar na apresentação e uma coisa que eu queria dizer é que se você quer se vocês querem uma dessas vídeos que correspondem nessa sessão e podem mandarnos um e-mail que vamos atender e mandar para você essas classes e então estamos agora que usamos hoje usamos muitas coisas do do core que são a decomposição espectral o frecuencia filtering e o scroll e a classificação e usamos o modulo aditivo que é o color blending com três canal red green blue e quero gostaria agradecer a vocês por a participação e para ouvir essa apresentação espero que foi claro para vocês e que gostaram podem contactar nos contactar Marcelo ou EU directamente e também se você tem mais perguntas se você quer os vídeos dos webinars anteriores podem mandar um correio a seus e-mails e se você quer seguir os próximos eventos que serão apresentados por ELISH podem seguir no LinkedIn ou no website e vou terminar com isso vamos a sair a próxima versão de Paleo scan hoje use a versão 2019 e em um mês menos de um mês semana vai sair a versão 2020 e podem participar em um webinar de apresentação das novas características do Paleo scan 2020 muito obrigada por participar muito obrigada Marcos por responder nas perguntas e estou na Francia agora e posso dizer boa noite mas para você será boa tarde e boa fim de tarde tchau